Sul, Sul Simers, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no É Só o Sims e hoje um vídeo aqui falando sobre as informações que a gente está recebendo e para tentar fazer um resumão aqui para vocês, se você está um pouco ainda perdido. Primeiramente, dia 29 de julho, vai vir um evento do Passatempo de Pesca no The Sims Free Play que tem como duração dois dias. Essas atualizações que vão vir, os eventos, eles estão num post que a equipe do The Sims Free Play revelou para a gente até o dia 19 de agosto. Se vocês quiserem conferir o post, está aqui na descrição. Já embarcando agora para o The Sims 4 console, hoje, dia 26 de julho, era para vir uma atualização para o The Sims 4, o Playstation 4 e, porém, o Singuru Legacy, que é quem mais cuida dessa parte dos consoles, ele revelou que por alguns motivos não vai dar para a atualização chegar hoje e eles estão reprogramando para tudo fazer certinho. Também lembrando sobre o console, está rolando um sorteio de The Sims 4 para o Xbox e para o Playstation 4 e alguns canais do YouTube que são parceiros da IE. Se vocês quiserem conferir, ele vai estar na descrição também. Também, como já foi revelado para a gente faz um bom tempo, em poucos dias vai chegar o The Sims 4 Cães e Gatos para o The Sims 4 console, dia 31 de julho, vem tanto para o Xbox One como para o Playstation 4. E agora, indo para o PC, que é a base do The Sims 4, no dia 31 de julho, juntamente à expansão que vai chegar para o console, nós vamos ter um grande conteúdo, pelo menos assim, o que é esperado. É um grande conteúdo gratuito e vai ter uma live dos produtores nesse dia, que eu criei às 4 horas da tarde, no horário de Brasília. Porém, a Singuru Kate já falou para a gente não se iludir com coisas como carros, estágios de vida, NPCs, vizinhança aberta, ferramentas de terreno, paleta de cores e essas coisas. E essa, basicamente, é as poucas informações que a gente está tendo, mas que a gente está esperando coisas muito boas acontecerem. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem rapidão mesmo, só para vocês ficarem um pouco mais atentos, para quem está um pouco perdido ainda no que está acontecendo no mundo em cima. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.